Bom, eu sei que vocês ficaram ansiosos enquanto o vídeo carregava para saber se hésperas pode ser conhecido de maneira posterior. Vocês não estão aguentando de ansiedade, eu sei qual é a solução para isso. Para a gente ver esse problema, eu vou trocar o exemplo, que esse aqui parece um exemplo um pouquinho mais interessante, mais palatável. Essa versão de hésperas hésperas são nomes iguais, os nomes idênticos, vejam, são nomes para a mesma coisa, mas os mesmos nomes, diferentes de hésperas. E hósperas, que são dois nomes diferentes, que nomeiam uma coisa igual. Agora a gente vai ver dois nomes iguais, que nomeiam uma coisa igual. Isso, parece ser bem claro, deveria ser conhecido a pior. que é a sentença do tipo A igual a A, certo? Esse é um político famoso na Polônia, no Brasil, sem se não me engano, Inácio Paderewski. Eu não sei falar polonês, não sei se a pronúncia é essa, mas vamos supor que sim. Aqui, ele está tocando piano, ele era um pianista aparentemente muito bom. Mas ele era compositor também, com peças e piano. Só que também ele acabou virando primeiro-ministro da Polônia. Então não só era um pianista, como era político. Então, da mesma forma que hésperas é hésperas, a gente está perguntando se essa sentença pode ser conhecida a posteriori, se a gente olha para ela e já sabe assim, ou se não, tem alguma informação empírica que vai nos permitir conhecer ou não. Uma maneira de perguntar isso é se alguém te fala que Paderewski é Paderewski, se isso pode ser informativo. Se esse é o caso, parece que nós conhecemos uma sentença desse tipo, podemos conhecer pelo menos, de maneira posteriori. Eu creio que vai dar uma explicação, até agora a gente não tinha visto bem isso, mas, que era dada por Frege-Russell, que eles falavam o quê? Nomes próprios, a gente fez essa redução, chamando de teoria Frege-Russell, Nomes próprios, referem por meio de descrições, ou seja, o mecanismo por meio do qual um nome refere é através de descrições. Nós, digamos, pensamos por meio de descrições, uma coisa desse tipo. A maneira que a gente tem de aprender o nome e desse nome está ligado ao objeto também. Como Kripke tem a ideia da referência direta, também chamada de referencialismo, essa ideia da referência direta carece de uma explicação. Que nomes são, o significado do nome não passa por descrições, mas o significado é o próprio referente. Kripke, você teria que ter uma explicação sobre como é possível que o nome esteja ligado ao objeto. Kripke responde isso, que essa ligação é por meio de uma cadeia histórica, ou histórico-causal. Tem vários nomes e, para essa mesma explicação, o nome mais usado é cadeia causal. Como é que isso acontece? Mas, teoricamente, todo nomear, todo ato de dar um nome a um objeto, ele começa por um batismo. Então, a inspiração, essa explicação pode ter sido tradicional, o batismo católico, né? Eu dou nome, mas não precisa ser nesse sentido de batismo religioso. É um dar o nome. Batizar, nada mais é do que isso. Então, alguém, em algum momento, dá um nome a alguma coisa. Meus pais, um dia, decidiram dar o nome Gustavo. Falaram, esse é Gustavo, esse é o que já podemos considerar o nome do batismo. E falaram para os meus tios, para os meus irmãos, para os meus amigos, etc. Esse é Gustavo. Quando eles fizeram isso, passaram, digamos, o nome para a frente, né? Essas pessoas que aprenderam o nome, elas também são capazes de falar para outras pessoas. Esse é Gustavo, ou aquele é Gustavo, ou Gustavo é uma pessoa assim, assim, assim. Para a gente, é um pouco mais fácil. Mas, por exemplo, o nome Aristóteles, que a gente vem falando muito, e isso aconteceu da mesma maneira. Alguém deu o nome. Isso veio passando por milênios, de pessoa para pessoa. O nome Aristóteles, que a gente chama hoje, é a mesma pessoa. Vamos supor, claro, porque pode não ter sido exatamente esse nome. Vamos supor que sim. Vamos supor que os registros sejam fiéis e a gente use o nome da mesma maneira que usava antes. Isso não é importante, né? Mas, agora, nesse momento da explicação, vamos supor isso. Então, a origem da cadeia causal que explica o modo pelo qual o nome refere, ela tem isso no batismo e é passado por meio de pessoa para pessoa e vai aprendendo a usar o nome. e não requer você saber usar o nome, saber o significado do nome, não requer nada mais do que isso. Tem outras questões aí que a gente poderia também falar sobre cadeia histórica causal, mas que, no momento, não vai ser importante. Eu acho que agora a gente poderia gravar uma aula inteira só sobre isso. O ponto é que alguém poderia pensar que, como essa cadeia explica o modo pelo qual o nome refere, ela também teria um papel na explicação da informatividade. Se eu sei que esse nome, ele tem a raiz ou ele começa na mesma cadeia causal desse nome, e, então, eu sei que Paderewski é Paderewski. Isso, eu creio que ele trabalha num artigo chamado, num artigo 79, chamado A Puzzle About Belief. Ele dá esse exemplo, por exemplo, bem interessante. E o problema é, por exemplo, que alguém pode acreditar, por exemplo, João, ele pode acreditar que Paderewski tem talento musical. Ele viu uma peça de piano tocada pelo Paderewski alguma vez no teatro, e falou, nossa, Paderewski tem talento musical. Alguns anos depois, ele vê o mesmo, Paderewski dando um discurso político e falando, nossa, esse cara deve ser um político profissional de muitos anos, alguma coisa do tipo, e conclui que Paderewski não tem talento musical. Ele acredita nessas duas proposições, que Paderewski tem talento musical e que Paderewski não tem talento musical. Então, imagine que um amigo do João fala para ele, não, Paderewski é Paderewski. Você está falando da mesma pessoa, você não pode acreditar numa contradição. Daí, a gente pode concluir que sim, uma frase desse tipo, ela pode ser informativa. Uma explicação seria, porque o que eu estou dizendo aqui é o mesmo nome, certo? E, portanto, ele tem a sua origem na mesma cadeia causal. Ele não vê a mesma pessoa, a saber, esse cara aqui. O Kripp não vai se atender nessa questão de informatividade, porque ele está interessado, não está interessado no problema de Freire, nesse ponto exatamente, mas na questão da identidade. porque alguém pode falar que Paderewski não é Paderewski e isso seria verdadeiro. Você está falando desse cara e do pai dele. Mas, o que acontece é que se uma coisa sendo o mesmo nome ou não, se um nome ou dois nomes são sobre o mesmo objeto, isso expressa uma verdade necessária. Ele está afirmando, basicamente, a auto-identidade aqui. Ele está afirmando, basicamente, a auto-identidade aqui. que esse cara é ele mesmo. E isso é conhecido a priori, né? Que um objeto é auto-idêntico, nós sabemos disso a priori para todo e qualquer objeto. Mas, dentro de um contexto, essa frase pode, sim, ser informativa e não só uma afirmação de auto-identidade. Claro que a semântica, né? O que isso aqui quer dizer, se você está usando o nome da mesma pessoa, é que esse objeto é auto-identico. Assim como se está falando Éstoros é Fósforos, você está falando a mesma coisa. Vênus é auto-identico, digamos assim. E essa é uma verdade que nós conhecemos a posteriori. No entanto, porque a gente precisa investigar, né? Digamos, João precisou de um... alguém dissesse para ele, informasse e... ele estava... vendo... ele viu aquela pessoa tocar, e está vendo aquela pessoa discursar e... naquela, é uma e a mesma pessoa.